Olá, Angelina Plussais e Adriana Amaral aqui são as mesmas pessoas para falar para você hoje sobre traição ou como queira, infidelidade. Gente, eu tiro de letra, porque se tem alguém que foi traída nessa vida, fui eu. Primeiro que traição não é só traição entre marido e mulher, traição a gente tem aí em vários tipos de relacionamento, dentro de casa, irmão, a própria família, a gente se vê de repente com uma faca nas costas e não sabe nem por que recebeu aquilo. Mas enfim, eu quero dizer para você que isso faz parte da vida, não estou dizendo que você tenha que aceitar não, porque eu não aceitei, mas isso faz parte, porque o ser humano, o ser humano está suscetível a isso, a trair e a ser traído. Nós temos como exemplo a traição de Judas, Jesus sabia ou não sabia que Judas ia trair ele? É claro que Jesus sabia, mas Jesus deixou, porque alguém tinha que fazer o papel do mal, para que Jesus pudesse executar o plano de salvação. Então assim, na nossa vida, nem sempre uma traição é para a morte, nem sempre a traição é para o mal. Então, pensa nisso, pisa em cima dessa traição para você dar um salto na sua vida. Eu sempre fiz isso na minha vida. O meu primeiro marido, o meu primeiro relacionamento, cada vez que ele chegava em casa com um presente, não era pouco, ele tinha dinheiro, eu era rica, eu tinha uma vida de rainha, eu tinha gente uma vida de rainha, eu passeava de lancha, a gente tinha uma lancha de 32 pés, não é uma lanchazinha pequenininha, não. É aquela lancha que tem aquelas coisas aqui, eu tenho até foto aqui na minha casa, mas assim, aquela lancha que tem aquela cabine que precisa de marinheiro para pilotar, entendeu? Eu tinha de 32 pés, quer dizer, meu marido tinha, né? Porque quando eu casei com ele, ele já tinha isso. Então a gente passeava nos melhores lugares, eu tinha uma vida de rainha. Mas cada semana eu recebia, assim, 3, 4 presentes. Era uma traição que tinha acontecido comigo. Só que eu não sabia, né? Assim, quando 16 anos já juntos, eu descobri. E isso fazia parte da traição, inclusive descobri que ele teve um filho, depois que já estava comigo, aliás, uma filha, depois do relacionamento comigo. Não repara os áudios aí dos cachorrinhos, não, porque eu sou protetora de animais, é cheio de animal na minha casa, tá? Não precisa cortar, tá, Pedro? Pedro, que tá editando o vídeo, os cachorrinhos fazem parte da minha vida, tá? Enfim, eu descobri que meu marido tinha uma filha. Tem, né? Hoje ainda, essa criança, é uma moça já. Então, assim, eu posso falar com você de experiência própria, que ser traída dói muito, 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 muito. E como eu já falei num outro vídeo, eu acabei parando numa mesa de cirurgia, porque minha autoestima foi lá embaixo. E eu fui fazer plástica, achando que o problema era eu. Mas o problema não era eu, era ele. Ele, que era um safado, mas eu era uma moça muito bonita. E, assim, nem sempre o seu marido trai porque você não é bonito, ou porque você é feia, ou qualquer outro tipo de coisa, não. Trai porque o cara não tem caráter. Então, assim, eu aconselho, você que ainda não casou, procura saber o caráter de quem você vai casar. Isso é fato. Procura saber o caráter. Como ele trata a mãe, como ele trata a irmã, como ele trata as pessoas. Porque ele vai te tratar igual ao pior. Isso é fato. E você procura saber, nas atitudes, com os amigos, com as demais pessoas, como que ele age. Se ele trai, ele vai trair você também. Então, você fica atenta, se liga. Agora, traição aconteceu e se arrependeu, te pediu perdão. Gente, vale a pena você pensar se você realmente vale a pena relevar e continuar esse relacionamento. Entendeu? Porque eu, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, hoje eu sou temente a Deus, antes eu não era, quando eu vivia com ele, eu lutaria pelo meu relacionamento, se ele quisesse mudar. Porque tem isso. Precisa querer uma mudança. Precisa querer recuperar, reconstruir o relacionamento. Porque um relacionamento é baseado em confiança. Você perdeu a confiança, como é que vai ser? Se o cara vai ali na esquina comprar pão, você já está achando que ele está saindo com outra. Então, assim, eu passei muito tempo com esse tipo de problema e sei que é terrível. A dor aqui dentro é muito, muito forte. É muito ruim. Você imaginar que o homem que se deita com você está com outra, é muito complicado, muito difícil. Algumas mulheres não têm capacidade de perdoar. Outras, perdoam porque não têm outra oportunidade, não têm como sair da situação. Dependem do marido. Por isso eu prego autoestima, por isso eu prego sai do sofá, por isso eu prego usa seu talento, seja independente, porque se você não quiser, você não é obrigado a ficar com alguém que está te pisando, te traindo, te maltratando. Agora, se você quer, se você ama, você acha que vale a pena lutar, lute pelo seu casamento. Isso é o que eu penso, tá gente? E eu estou falando isso para você porque eu já passei por isso. Sofri muito, fui parar em mesa de cirurgia, enfim, e estou aqui de pé, eu venci, dei a volta por cima, mas eu busquei o meu talento, eu fui à luta, levantei do sofá, ao invés de ficar sofrendo, eu resolvi reagir, reagir. Eu me separei, mas poderia ter ficado com ele, porque eu teria lutado, estaria até hoje. Mas, a gente é fruto das escolhas que a gente faz, tá? E depois eu acabei me casando de novo e hoje eu estou viúva, tenho 55 anos e a minha vida tem muita coisa aí para contar. Jesus passou pelo deserto por 40 dias, mas ele tinha um plano da salvação. O inimigo vai tentar derrubar você sempre. Você tem que estar firme, de salto alto. Aqui, mostra aqui meu filho, mostra aqui. Porque eu passo o deserto de escarpão, tá? De salto alto. Tá bom? É mais ou menos por aí. Mas por hora é isso, tá? E Angelina Plus Size agradece a todos que acompanham. Curte a minha página, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Se você conhece alguém que precisa ouvir sobre isso, clica lá no hashtag AngelinaProjetoAutoEstima. Você vai achar vários, vários, vários vídeos sobre autoestima, sobre a minha vida. Tira daqui alguma coisa boa. Se não tiver nada bom também, você nem compartilha o vídeo. Mas se você gostar, compartilhe o vídeo e nós estamos aí de pé. Tá bom? Não esquece sempre de salto alto. Tá? Se é que você entendeu. Grande beijo, Deus abençoe cada um de vocês. Conforme suas obras. Não esqueça disso, tá? beijo. 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 Legenda Adriana Zanotto